oi gente bem vindos a mais um vídeo no canal desculpa eu aparecer com o cabelo desse jeito mas eu prometo a vocês vocês vão me ver bonitinho eu vou fazer uma equitação no meu cabelo os cachos já desmanchado então estou passando aqui rapidinho porque o selo vai descarregar e eu vou mostrar a vocês como é que está aqui em casa olha eu ali vou mostrar como é que está aqui em casa eu já organizei a casa pela manhã graças a Deus varri, passei pano, está tudo limpinho agora só falta a cozinha que é a louça entendeu mas está tudo limpinho já varri tudo, tudo, tudo banheiro, tudo aí as meninas estão aqui dormindo eu vou mostrar para vocês a baguncinha mas eu não vou lavar a louça com vocês eu vou colocar o celular para carregar porque senão não vai dar para eu filmar o que eu quero o vídeo de hoje vai ser o que? a gente vai comprar banana no supermercado que toda semana a gente compra banana sabe só semana passada que a gente não comprou a gente passou a semana sem banana por 10 centavos a gente compra e a gente vai lavar vocês com a gente tudo bonitinho de máscara direitinho protegidos né a gente vai levar vocês com a gente no supermercado o que vocês acham, gostaram? e amanhã vai ter pera, a gente vai fazer a perinha da gente a gente vai levar vocês com a gente também então vai ser outro vídeo tá bom? vou mostrar aqui, virar aqui a câmera e mostrar aqui como é que está rapidinho senão o celular descarrega olha aqui ó uma neném dormindo a outra neném dormindo ali ó a menina escolheu dormir ali hoje e aí aqui ficou assim a gente almoçou aí o menino vai ia colocar na pera eu disse não menino vai não coloque não deixa que eu ajeito depois tá aqui tudo sujo para lavar isso aqui eu coloquei aqui porque o fogão estava ocupado ia lavar a louça antes do almoço né mas aí eu disse não vou almoçar primeiro para depois lavar a louça e lavar tudo uma vez agora eu vou tirar essa bacia daqui e vou colocar ela aqui porque aqui sempre que eu coloco essa bacia quando eu vou lavar a louça e aqui gente é a loucinha de ontem lembra do vídeo de ontem que vocês viram que eu disse gente não liguei com a casa e tal pronto arrumei a casa e deixei a louça de ontem misturada com a de hoje do almoço e é isso agora eu vou cuidar tá bom? colocar o celular para carregar e mais tarde a gente se encontra novamente então gente a gente está indo agora já são 6 horas da noite a gente está indo agora na rua comprar banana de máscara né infelizmente isso é muito triste eu quando eu coloquei essa máscara pela primeira vez foi muito triste entendeu porque tipo você sair na rua e ver todo mundo de máscara ninguém pode chegar um perto do outro sabe mas tipo assim infelizmente lá na cidade na nossa cidade eu vou mostrar a vocês a gente só está se protegendo com máscara mas todo mundo fica um pertinho do outro infelizmente mas vamos lá comprar a nossa bananinha né eu vou mostrar vocês como é que a minha roupinha que eu tô aqui só vou mostrar mesmo vixi tá escuro não vai dar pra ver não mas olha eu tô com esse shortinho shortinho normal ele é jeans mas não é tão tão ruim não sabe assim eu usei ele e não fiquei com o bumbum cheio de cara assim não e uma blusinha normal gente tá blusinha tá velhinha eu amo tanto usar ela amo tanto e assim que eu vou a máscara né no rosto para se proteger ver Deus é o nosso guia e a gente vai cuidar que a gente vai lá tá bom ó tô gordinha né gente misericórdia mas assim mesmo um dia a gordurinha sai a gente já tá indo fechar as portas aqui oi fechar a janela aqui em casa janela aberta aqui ó fechar a luz meninas você vai ficar aqui certo certo mamãe a outra ali ó vai ficar aqui tá bom esperando mamãezinha e papazinha certo vamos sair não fechar essa outra é isso gente a gente tá indo lá com Deus e Nossa Senhora na frente né nos proteger tudo mal quando a gente chega a gente já coloca essa roupa que a gente tá aqui dentro de um balde com água e sabão pra lavar é e quando a gente chega com as coisas tipo hoje não tem compras tem bananas essas coisas sabe aí a gente eu acho que vou passar uma aguinha nas bananas né na casca da banana porque todo mundo pega né uma aguinha com detergente vamos lá tá bom ah gente eu esqueci de dizer a vocês vocês que é daqui da região de São Paulo do Potengi minha mãe tá fazendo máscara tem vários modelos eu tô com esse no momento mas ela tá fazendo máscara por apenas 2 reais tá bom então se você quiser entre em contato com ela você que é daqui da região o instagram dela vai estar linkado aqui embaixo ou então você já fala comigo que eu falo com ela que fica mais fácil tá bom eu acho que tá eu acho que tá caraca deixa eu te dar uma foto eu acho que tá eu acho que tá porque quando tá 2 centavos tem preço a gente vai levar queijo e presunto para comer na janta hoje e aí tem de 5, de 2, de 4 e pouco, de 4 reais de 5 de 5 pegue e o presunto o presunto tem esse de 2 2 né tem um de 1 e 85 também pega esse aí esse de 2 tá peraí 54 7 8 reais vamos botar por hoje vai levar só um bichinho de queijo né? é, tá bom né? tá bom aí vai perguntar a conta que tá a banana vai levar nada de tapioca não né? ainda tem lá em casa um pouquinho eu tô comendo tapioca na janta e aí é uma coisa do microondas olha me sorteio né? olha essa geladeira que linda gente olha essa geladeira que linda olha humm gente a banana está de 10 centavos então vamos lá né? vamos na outra só comprar ó a cena no resto Pega a cestinha pra cá, não. É muito pequenininha, não é esse? A cestinha pra esse lado, não? É. Vai botar quantas? Vai botar 10 reais? Daqui a pouco eu volto, gente. Com o bichinho cheio. Me dê aqui a segunda. Gente, chegamos aqui em casa. O menino vai precisar dar uma saídinha agora. Mas eu estou ajeitando a janta. O que é que a gente vai jantar? Um pãozinho com queijo e presunto. Já estou ajeitando aqui. Já saiu dois. E eu estou botando mais dois ali. E eu vou comer na frente logo. Porque eu não vou esperar pelo menino velho que eu estou morrendo de fome. Aí aqui eu vou colocar a água dentro. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito like. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? E compartilha com as pessoas pra elas irem me conhecendo. Conhecendo o meu canal. Conhecendo o meu estilo de vida aqui no interior, tá bom? E até amanhã. Se Deus quiser, gente. Amanhã, ó. Arrochar que tem mais vídeo pra gravar. Um beijão. Tchau. Fica com Deus. Menina, eu ia esquecendo de mostrar pra vocês. Ó. Foram dois pacotes de banana. Foram nove reais de banana. E estão todos aqui. Depois eu vou tirar daqui pra fazer a higienização, né? Limpar tudinho. Com detergente, essas coisas. Mas é isso. Se o menino vai comprar uma sobremesa pra mim, ó. Um pudim. Que ele sabe que eu amo. Ó. Ele comprou pra mim. Lá na padaria. Vinha derramando, gente, na saca. Aí coloquei aqui um pouquinho no congelador. Só um pouquinho mesmo. Depois eu tiro pra mim comer. Eu amo pudim, gente. É isso, gente. Tenho só esquecido de mostrar isso a vocês. Mas mostrei. Tchau. Até amanhã. Se Deus quiser. Tchau.